Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui na minha sala pra convidar vocês pra cantar juntinho comigo uma música da dupla Jorge e Matheus. A música é Paredes. Vem comigo, assim ó. Paredes não falassem, as travesseiras não contassem, todas as noites de amor que eu vivi com você, assim essa cama... Eu sei o quanto é chato cortar um pedaço do vídeo no meio, então assim, mas aqui no Instagram não cabe todo. Então se você for lá na página do Facebook, leoamérico, ou então arroba curta leoamérico, você vai ter o vídeo da música completo lá, tá bom? Vai lá, vamos lá.